Na questão 178A de O Livro dos Espíritos, aprendemos que os Espíritos não retrogradam. Contudo, muitos têm dificuldade de entender esse ensino para os casos de suicídio. Com você, Jorge. Existe uma certa tendência dentro do movimento espírita de interpretar o suicídio como a pior das faltas que o ser humano pode cometer. Sem dúvida nenhuma, é uma falta que vai precisar de um processo de recuperação. Mas eu quero destacar, principalmente para as mães que nos ouvem aqui presentes, que não existe nenhum tipo de ato que se possa fazer que nos afaste do amor de Deus. Os nossos filhos, mesmo que eles tenham saído da vida pela porta do suicídio, saído da existência pela porta do suicídio, isso não fechou para eles a oportunidade do socorro e do atendimento. Os Espíritos benfeitores continuam atuando, socorrendo, ajudando, envolvendo. E muitas vezes as pessoas falam do Vale dos Suicidas como se o Vale dos Suicidas fosse um local de degredo, de sofrimento para essas almas, como uma punição. E não é verdade. O Vale dos Suicidas é, na verdade, um local para a guarda deles. Ele é um local protegido. Toma-se as entidades suicidas e leva-se para lá para que elas sejam cuidadas. É um local para cuidar das entidades suicidas para que elas sejam protegidas e não sejam até usadas por outros Espíritos que sejam perversos. Então, não há, na ótica da doutrina espírita, na leitura do que seja o suicídio, como se ele fosse a pior de todas as faltas. Ela não é recomendável em situação nenhuma. O Espírito precisará de um longo processo de recuperação. É realmente uma falta grave. Mas o amor de Deus ainda é maior do que tudo isso. Sendo que, de tudo por tudo, nunca, nunca, nunca será opção para as nossas dificuldades. Dito isso, vamos para a pergunta em si, que questiona sobre o fato dos Espíritos que os Espíritos não retrogradarem, mas eles se suicidarem. O suicídio, na verdade, não significa que o Espírito andou para trás, mas significa que ele revelou o seu verdadeiro estado de evolução espiritual. O que ocorre conosco, na verdade? Nós temos uma falsa ilusão da nossa evolução. Nós acreditamos que nós estamos em um determinado grau evolutivo, mas nós não estamos no grau evolutivo que a gente pensa que está. Nós sempre estamos um pouco abaixo daquilo que a gente pensa que é. As nossas virtudes, numa comparação grosseira, elas se constroem em nós como se elas fossem feitas de uma gelatina. Então, essa gelatina, essas nossas virtudes, ela vai subindo e a gente vai achando que a gente pisa, anda aqui em cima e diz olha, eu estou nesse patamar evolutivo. Só que a gelatina está mole, ela não está dura. À medida que o tempo vai passando, essa gelatina vai como que endurecendo. Aí, realmente, você conquistou essa virtude. Mas a parte mais de cima dela continua molinha. E algumas experiências que a gente pode passar pode nos conduzir a uma situação de suicídio. Pode conduzir. Então, a gente não sabe realmente a condição que nós estamos. Então, há pessoas que passam por determinadas circunstâncias e elas atravessam e não se suicidam. E há outras que passam por essa situação e o constrangimento é tão grande que elas entendem que essa seja a melhor saída. Quando nunca será, nunca será a opção a ser tomada. Nunca. Não há, para a doutrina espírita, nenhum problema, nenhum drama, nenhuma dificuldade que se diga, ah, nesse caso, justifica. Nunca. Nunca vai justificar. Mas mesmo não justificando e sabendo das consequências graves que ela tem, também os Espíritos se recuperam desse fenômeno lá na frente. Séculos depois, eles estarão recuperados. Então, o Espírito, ele não retrogradiu, ele, na verdade, se revelou. Imagine uma menina que você criou desde criança, você sempre cuidou, sempre deu tudo para ela, e ela é um amor de pessoa, ela é meiga, ela é maravilhosa, ela é, meu Deus, ela é super educada. Mas será que realmente esse é o verdadeiro padrão espiritual dela? Ou ela está apenas apresentando essa face porque ela nunca foi desafiada nas suas verdadeiras virtudes? Se ela perder tudo, seus pais desencarnarem e ela ficar sem ninguém e tiver que ganhar a vida, e ela escolher uma forma equivocada para se sustentar, através do tráfico de drogas, da prostituição, do crime de maneira qualquer que seja, aí você vai dizer, ué, então ela andou para trás? Não. Ela revelou quem era ela. Na verdade, aquela existência dentro da redoma não deu a ela condições para que ela conseguisse demonstrar quem ela era de verdade. Eu preciso de experiências que nos revelem. E a gente, quando passa por elas, se surpreende, meu Deus, eu fui capaz disso? Sim, eu fui capaz, porque as minhas virtudes ainda não estavam solidificadas, como eu pensei que elas estivessem. Portanto, a experiência do suicídio apenas revela o real estado espiritual de alguém e não que esse espírito abandonou virtudes e começou a andar para trás.